Aaaaaaah! 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 Nossa, tô sentindo meio estranho hoje. Será que tem alguma coisa a ver com o que aconteceu ontem? Eu fui devolver um game à noite na locadora 24 horas e de repente voou um negócio aqui no meu piscoto. Uma criatura. Eu não vi direito o que era. Eu acho que tá tudo normal, né? Tô normal. Minha aparência, acho que tá tudo legal. Bom, quando eu me recupero, eu tô passando um pouco mal, não sei o que que é, alguma coisa estranha. Eu cheguei aí com a super matéria do Trash Mania, que é uma conversão só de filme trash. As piores loucuras aconteceram lá. Terror. Mulheres sensuais. O pior do trash está aqui no Stargame. Vocês praticamente vão ver tudo que há de pior em termos de filmes classe B, classe Z. Trash significa lixo em inglês. E essa moda começou por volta da década de 50, quando filmes de baixíssimo custo invadiram como uma enxurrada as telas dos cinemas norte-americanos. Fazendo muito sucesso entre o público jovem. Muitos games pegaram carona no sucesso dos filmes trash. A galera adora ver caras muito mal maquiados e efeitos, ou melhor, defeitos especiais que se não nos matam de susto, quase nos matam de tanto rir. Aqui no Trash Mania, um dos maiores sucessos é a sala de vídeo, com a exibição de filmes clássicos do trash. Como It Came From Outer Space e outras pérolas, O Monstro da Lagoa Negra. Agora, nesse momento, o pessoal está assistindo a vingança do homem invisível. The Revenge of the Invisible Man. Que também é um clássico desses filmes classe Z. Mais tarde, hoje, o pior filme de todos os tempos. Do Ed Wood, Plano Novo do Espaço Federal. E agora, eu vou entrar ali para curtir um pouquinho dessa história com o homem invisível. E agora, eu vou entrar ali para curtir um pouquinho dessa história com o homem invisível. Bom, no meio da minha andança aqui, acabei me deparando com uma banca cheia de quadrinhos nacionais super legais. Eu estou aqui com o Vinicius e com o Alexandre. Eles vão me explicar o que é essa banca e como é que está o movimento aqui no Trash Mania em relação a quadrinhos nacionais. Fala Alexandre. Bom, essa banca é do Grupo Sociedade HQ, no qual a gente faz a promoção e a divulgação do material de quadrinistas nacionais que não tem oportunidade de mercado, de grandes distribuidoras, para mostrar o seu material. O que a gente faz com isso? É comercializar para eles e assim motivar eles a continuarem criando seus trabalhos. No meio de tanta coisa engraçada aqui, eu achei uma revista chamada O Careca. E o Vinicius vai explicar que tipo de herói é esse e é que ele é um herói. É uma mistura de Kojak com Jean-Luc Picard, que negócio é esse? O Careca, ele é um personagem criado por um desenhista brasileiro nos anos 60, o Alan Voss. Ele é muito engraçado, ele tem mistura de humor com policial, ele vive situações bastante absurdas. Tem muito a ver com o tipo de roteiro que você vê em um evento como esse, no Trash Mania, que são filmes que têm as situações mais absurdas com os efeitos que você nem imagina como é que foram feitos. É muito legal. Uma outra revista que chamou a minha atenção foi essa aqui ó, Quadrinhos Tristes. Que negócio é esse? Alguém quer ler quadrinhos para ficar triste? Não, não é bem isso não. Isso é o seguinte, isso aqui eu posso falar com propriedade até porque eu sou um dos autores. São histórias que você tem feiticeiras, você tem mulheres do futuro, você tem histórias como a força policial do ano 2000, você tem coisas assim, fortes né, ficção científica, fantasia. Não é história de humor como normalmente você vê os quadrinistas fazendo no Brasil. Olha, tudo aqui é muito legal, muito classe Z assim, muito terror, mas trash mesmo. É aquele cara ali ó, da sociedade HQ. Que que é esse cara? Esse é o quadrinista chamado Lourenço Mutarelli, a gente fez uma entrevista com ele no primeiro fanzine, e ele fez a capa pra gente, do número. Colocando é um autorretrato, é justamente assim como ele é. Pô, esse cara é feio. Não tanto. Esse cara é trash. Com certeza, ele faz um trabalho muito bom, ele fez vários trabalhos de quadrinhos assim, com mutilações, com uma coisa bem depressão, mas muito agradável de silêncio. E a galera aqui do Trash Mania vai ao delírio. Com certeza. Estão vendo essas revistas aqui? X-Men, Stormwatch, de verdade. E são esses caras que fazem. Esses caras são profissionais, desenhistas das grandes editoras. Esse aqui é o Renato, o Luke e o Roger. E eles vão contar pra gente como é fazer parte do primeiro time de desenhistas de uma grande editora. E o Roger aqui, em especial, desenha os personagens mais queridos da galera, que são os X-Men. Como é que foi a luta pra chegar até esse nível? Bom, a gente, desde criança que eu desenho, que eu treino, que eu, assim como a gente também, como o Renato e o Luke, a gente tá sempre batalhando pra melhorar o desenho. E tudo isso eu consegui vendo as revistas, que desde criança eu leio, né? E o sonho da gente era desenhar X-Men e os personagens que a gente lia quando era criança, né? Então agora a gente tá realizando o nosso sonho, né? Que é desenhar pros americanos, desenhar pras editoras que a gente... Os personagens que a gente lia quando era criança, né? Agora eu vou perguntar pro Luke Ross, como é a competição lá fora? Se é muito difícil conseguir um trabalho importante, assim, como o do Roger, que é o dos X-Men? É meio complicado, porque com o Renato é muito grande, né? Títulos como o X-Men, como outros títulos de primeira linha, a própria editora, os editores, eles são muito exigentes quanto a isso, né? Então você requer um pouco de pesquisa de mercado, você tem que avaliar o que tá sendo feito no momento, que a garotada curte o que tá em moda e tem que seguir aquilo. Bom, como vocês sabem, a gente tem muitos títulos em games com os X-Men. E eu vou perguntar pro Renato, que é um desenhista aqui da revista Stormwatch, o que que ele acha dos games? Se as adaptações dos personagens são boas ou não? Se eles respeitam aqueles poderes e todas as características dos X-Men nas histórias, nos videogames? É, as editoras, elas impõem isso, né? Pra que as empresas que comercializam games, né? Elas façam o mais fiel possível, né? E as empresas procuram seguir o que tá acontecendo nos quadrinhos, né? Aquela coisa de explosão, tal. Como esse novo game que tá saindo agora, né? O Children of Atom, né? Dos X-Men, né? Então é uma coisa bem... um desenho mais explosivo, mais... Que procura provocar mesmo a pessoa que tá jogando, né? É uma coisa bem de batalha mesmo, né? Bom, pessoal, Luke, Roger, Renato, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no Star Game E também, se vocês puderem, mandar uma mensagem pra galera que desenha, pra galera que tá começando aí O que que eles podem fazer pra, sei lá, entrar em contato com uma grande editora Ter a chance de mostrar o trabalho deles Bom, pra quem desenha, continuar sempre treinando como a gente sempre treinou Dedicar muitas horas de treino, né? Por dia E ser autocrítico, bastante, bastante autocrítico E procurar pessoas que enviem trabalho dos Estados Unidos Pra conseguir a ponte, né? Pra trabalhar pros americanos também E desenhar os personagens que sempre quiseram desenhar, né? E a Thresh Mania fez o maior sucesso Com atrações como a atriz Brink Stevens E a exibição daquele que é considerado o pior filme de todos os tempos Plano 9 do Espaço Sideral do diretor Ed Wood